Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui algumas novidades de Mahogany que eu recebi da minha consultora Lady Anne vou deixar o contato dela aqui embaixo caso vocês queiram comprar Mahogany entrem em contato com ela, tá bom? Falando que veio do meu canal, vocês ganham um descontinho aí eu sempre reforço pra vocês, gente a importância de você comprar com o revendedor, tá? então vamos com o revendedor, tá? então vamos lá gente, esse mês eu recebi umas coisinhas muito legais que eu vou mostrar pra vocês aqui o primeiro, gente, é esse aqui que é um perfume infantil da Mahogany que eu achei a coisa mais linda vocês sabem que assim, eu tenho 25 anos mas eu amo perfumes infantis é como se fosse uma nave a caixinha é como se fosse uma nave espacial chama Mo, Mo Fofo tipo Mo Fofo e esse daqui é o feminino, tá? vem 200ml aí é muito legal aqui do lado vem como se fosse realmente um foguetinho atrás tá escrito formulado com ingredientes extremamente suaves teste de segurança dermatológica não contém álcool ou seja, ele é realmente pra criança aqui tá escrito dica essa embalagem se transforma em uma nave espacial dobre as asas para fora pressionando com o seu dedo pra dentro do cartucho logo mais logo após levante o bico peraí, será que eu consigo fazer isso? peraí, já mostro pra vocês ai, agora eu fiquei curiosa peraí, é assim isso, é assim que daí você fecha é isso? eu acho que é isso ó eu acho que é isso que ela vira a nave espacial tá vendo? então, gente e daí olha que gracinha essa fragrância tá suja aqui de base porque eu já usei essa é uma fragrância gente, infantil então não esperem que ela vai fixar muito projetar só que ela não tem cheirinho de bebê nem nada do tipo ela é um frutalzinho muito gostoso sabe? um cheirinho de frutinhas vermelhas muito gostoso mesmo com um cheirinho de banho de criança cheirosa mesmo então eu fiquei muito curiosa pra testar essa é de plástico então é bacana porque a sua filha seu filho e não sobrinha que seja a criança não corre o risco de quebrar e cair vidro pra tudo que é lado fora que a embalagem é um show a parte né? e daí tem algumas coisas escritas aqui atrás ó Mó é uma turma divertida e muito cheirosa que veio de outro planeta pra arrasar no banho e na perfumação das crianças gente eu pedi uma fragrância muito infantil mas eu adorei Mó Fofa é uma menina encantadora e docinha que ama deixar nosso mundo cada vez mais rosa e perfumado por isso traz consigo a sua própria colônia que vem da sua nave espacial e está sempre pronta para aterrissar na casa das garotas e deixar seus dias mais fofos achei muito incrível é realmente aí pra crianças não tem álcool e etc então é bem assim um perfuminho que eu gosto de usar pra dormir pra fazer exercício físico esse tipo de coisa tá não é aí ó um grande perfume e aí eu tenho aqui pra mostrar pra vocês o bambu oriental gente como eu esperei esse body splash agora eu posso fazer pra vocês o vídeo aí dos body splashes da Mahogany que eu tenho agora eu já tenho bastante eu amo esses banhos perfumados da Mahogany eu amo tem um custo-benefício maravilhoso eles tem 350 ml e eles tem um custo muito maravilhoso deixa eu ver onde eu vou aplicar eu vou aplicar aqui na caixinha da Amor mesmo que a Amor eu já tinha aplicado em mim ai gente ele é muito verde é bambu mesmo bambu ele é muito verde quem não gosta de coisa muito verde não vai gostar dessa fragrância eu adorei é muito fresca parece que literalmente esses banhos perfumados literalmente parece que você acabou de sair do banho tem um cheiro pra quem usa shampoo detox quem tem cabelo oleoso que usa bastante shampoo detox shampoo transparente pra limpar bastante a raiz ele tem bastante esse cheiro delicioso isso aqui no verão gente vai ser o babado adorei adorei e ai gente eu recebi também uma tarde na Toscana esse aqui eu queria muito por que? porque uma vez eu comprei de presente pra uma amiga o creme e eu amei o cheiro do creme eu amei e daí quando eu vi no catálogo eu quis comprar uma tarde na Toscana vou mostrar pra vocês comprar não né gente eu recebi delas desculpa mas o creme eu comprei pra minha amiga eu ainda não conhecia a Lady Anne e quem foi na loja lá comprar pra mim foi o Gabriel pra gente dar de presente pra ela porque os cremes da Marrogan também são incríveis inclusive eu vou querer um desse aqui de uma tarde na Toscana que é muito bom e aí a caixa é a coisa mais linda mais linda te remete realmente a uma tarde florida sabe olha que coisa mais linda ele tem 100ml daí o frasco é assim é bem assim como eu posso dizer simples gente o cheiro disso aqui minha mãe usava um perfume parecido com esse será que era Narciso Rodrigues eu acho que tem alguma coisa a ver com Narciso Rodrigues gente é um cheiro chique sabe é um floral chiquérrimo é um floral fresco a Marrogan não deixa nada escrito nos nos nas 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 caixas falando sobre mas assim o perfume chique delicioso meu Deus ele parece muito com Narciso Rodrigues eu tenho quase certeza porque minha mãe usava demais e aí gente eu não sabia que Marrogan tinha maquiagem e a Lady ela me enviou um batom que é o Glam batom hidratante da Marrogan esse aqui é o rosê só que de rosê ele não tem nada que ele é um rosa pink fortíssimo que eu ainda não usei a embalagem dele é assim olha esse pink socorro deixa eu ver aqui fala que ele é hidratante ele é hidratante mas ele não é aquele hidratante que escorre tá gente olha esse tom de batom eu amei olha isso isso aqui no verão até agora no inverno que a gente tá usando bastante cor eu amei eu não sabia que Marrogan tinha batom eu adorei cheirinho deixa eu ver o cheirinho de cera não tem cheiro de nada lady muito obrigada eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo eu tô adorando conhecer Marrogan mais de pertinho pra contar pra vocês e sem dúvida alguma acho que o meu preferido dessa vez foi esse aqui uma tarde na Toscana eu já quero creme logo pra poder fazer o combo espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo pra vocês e até o próximo tchau tchau